O Juan já tá tocando, novinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O Juan já tá tocando, novinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Se ela quer se envolver, que tá correndo perigo Curtindo o Juan, no som automotivo Tá louco na parada, tá sentando chapada Representa a novinha, dando aquela que cai Eu tô louco, eu tô preso, vou guardar de pazinha Eu tô louco, eu tô preso, vou guardar de pazinha Eu tô louco, eu tô preso, vou guardar de pazinha Eu tô sentando, pois vai me louco, ficando, pois é aliado Eu tô sentando, pois amigou, ficando, pois é aliado Eu tô sentando, pois amigou, ficando, pois é aliado Eu tô sentando, pois amigou, ficando, pois é aliado Eu tô sentando, pois amigou, ficando, pois é aliado Eu tô sentando, pois amigou, ficando, pois é aliado Eu tô sentando, pois amigou, ficando, pois é aliado Eu tô sentando, pois amigou, ficando, pois é aliado Eu tô sentando, pois amigou, ficando, pois é aliado Olha o Juan já tá tocando, novinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Olha o Juan já tá tocando, novinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo com a vontade Lá no camarote eu tô bebendo com a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver e tá correndo o perigo Curtindo o ruando, só um apomotivo Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela picada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando com os amigos, vou brincando com os aliados Vou sentando com os amigos, vou brincando com os aliados Vou sentando com os amigos, vou brincando com os aliados Vou tá cachorro, vou tá na base Vou sentando com os amigos, vou brincando com os aliados Vou sentando com os amigos, vou brincando com os aliados E aí